Estão preparados para o melhor repertório de forró das antigas do Brasil? Coisa boa, coisa boa, vai começar a partir de agora, porque a nossa história tem tudo a ver com a história de vocês e eu tenho certeza que vocês irão cantar cada música, cada música que a gente vai cantar aqui em cima. Quem se lembra desse clássico do forró aqui? Eita coisa linda, Leopoldina Grinheiros! 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 Eita coisa linda, Leopoldina Grinheiros!